Olá, bom dia. Mais voos de países africanos podem ser vetados para conter a variante Ômicron no Brasil. A Anvisa recomendou outras quatro nações na lista. Esse é um dos destaques de hoje e veja tá ainda. Famílias de baixa renda serão cadastradas automaticamente no programa de tarifa social de energia elétrica. E Brasil tem saldo positivo de empregos com carteira assinada nos 10 primeiros meses deste ano. Quarta-feira, hoje, 1º de dezembro de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde comentou a possibilidade de incluir Angola na lista de países africanos com voos vetados para o Brasil por causa da variante Ômicron. Atualmente, são seis nações com a fronteira aérea fechada. África do Sul, Botsuana, Eusaltine, Lesotho, Namíbia e Zimbábue. No último sábado, a Anvisa recomendou mais quatro países africanos para medidas restritivas. Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia. Vamos ver o que disse Marcelo Queiroga sobre o assunto. Nós vamos avaliar essa questão. Angola, por exemplo. Nós temos uma solicitação do governo de Angola para avaliar a questão deles em particular. Então, temos que avaliar essa questão de maneira muito ponderada. Então, eles colocam em consideração a questão epidemiológica do país deles. Eles têm sido rigorosos em relação à questão da testagem. Vamos analisar. E o Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, confirmou o sequenciamento genético de dois brasileiros, um homem e uma mulher, com resultado positivo para a variante Ômicron do coronavírus. A Anvisa foi a responsável por enviar o material para o Instituto. Os primeiros exames foram feitos pelo laboratório Albert Einstein, em um casal de missionários que se preparava para voltar à África do Sul no último dia 25 de novembro. O Ministério da Saúde e as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde de São Paulo foram notificadas. O Ministério da Saúde lançou a campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, que causa a dengue, a zika e a chikungunya. A preocupação é com a chegada do período de chuvas. Não deixar água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas e em outros recipientes que acumulam água. Lições aprendidas ao longo dos anos, mas que devem ser reforçadas nesse período chuvoso. A mensagem do Ministério da Saúde é clara. O Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, deve ser eliminado. E para relembrar e manter as ações de combate ao foco do mosquito, o governo lançou cinco vídeos que fazem parte da campanha anual. Combate o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina. Ministério da Saúde. Governo Federal. Do início do ano até o mês de novembro, foram registrados quase 500 mil casos de dengue. Uma queda de 46% em relação a 2020. Em 2021, 212 brasileiros foram vítimas fatais da doença, redução de 62% em relação ao ano passado. Mesmo com os números da dengue em baixa, houve aumento de mortes por chikungunya. O número de casos aumentou em Pernambuco, São Paulo, Minas e Paraíba. Temos retomado as reuniões mensais com os estados, trazido parceiros de outras áreas, áreas ambientais, áreas de saneamento, áreas que possam melhorar as moradias das pessoas, para que a gente consiga evitar que o mosquito prolifere. No momento em que as atenções se voltam para a Covid, o Ministério da Saúde alerta que a dengue também mata. E por isso, a vigilância deve ser constante. Redobremos os nossos cuidados para que possamos combater o mosquito todo dia. E coloquemos este combate na nossa rotina. E hoje é dia internacional de combate à AIDS. E mesmo com a queda no número de infecções e mortes pela doença no Brasil nos últimos anos, o Ministério da Saúde reforça a importância da prevenção, principalmente entre os jovens. Nesta quarta-feira, 1º de dezembro, é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. A data foi definida em 1988 pela Organização Mundial de Saúde como forma de conscientização, de estímulo à prevenção, ao tratamento e aos cuidados com quem convive com o vírus HIV. Nos anos 80, ter o vírus era como ter uma sentença de morte em poucos meses. O jornalista Paulo Giacomini viveu este drama. Recebeu o diagnóstico aos 22 anos, em 1985. Eu fiquei meio abobado, saí de lá fazendo as contas de um ano, de quando eu ia morrer, do que eu ia fazer da minha vida. E aí eu cheguei em casa e falei com a minha prima, pô, você aproveita o seu primo o quanto você puder, porque eu não vou durar mais muito tempo. Ele precisa tomar apenas dois comprimidos por dia, fornecidos gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O tema da Organização Mundial de Saúde para este ano é Acabe com as desigualdades, acabe com a AIDS, acabe com as pandemias. Mas para realmente diminuir o número de novos casos, é preciso que os jovens, os que mais ignoram o problema, entendam que o vírus é transmitido por relações sexuais sem camisinha e que a doença ainda não tem cura. Um protocolo assinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL e o Ministério da Cidadania, vai permitir o cadastramento automático de famílias de baixa renda na Tarifa Social de Energia Elétrica. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O cadastramento automático será feito a partir de janeiro do ano que vem, utilizando dados dos beneficiários do Cadastro Único e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. As informações serão fornecidas mensalmente pelo Ministério da Cidadania às concessionárias de energia elétrica. Muitas pessoas chegaram no Ministério da Cidadania para reclamar que o benefício não chegava lá na ponta. Dona Maria, seu Zé, tinha que muitas vezes pegar um transporte, gastar um dinheiro que já não tinha presidente, para tentar conseguir o cadastro lá da Tarifa Social de Energia Elétrica. Para que o cadastro seja feito de forma automática, o CPF do titular da conta de luz tem que ser o mesmo informado nas bases de dados do Ministério da Cidadania. Então é importante verificar qual o nome que aparece lá na fatura e, se precisar, pedir à distribuidora de energia para fazer a alteração. No caso das pessoas com doença que necessitem de aparelhos elétricos, é necessário entregar à distribuidora o relatório e o atestado médico que comprovem a situação clínica do morador. Política pública é essa que visa, como já foi dito, atender os mais necessitados. Atualmente, cerca de 12 milhões e 300 mil famílias são beneficiadas pela Tarifa Social. O governo estima que, com o cadastramento automático, mais 11 milhões e 500 mil famílias possam acessar o benefício. Basicamente, se resume tudo na redução de burocracia. Parece pouco para nós, pelo que nós percebemos. Mas para essas pessoas, reduzindo até 40% a conta de luz, isso é muito bem-vindo. Mercado de trabalho. Nos dez primeiros meses deste ano, o Brasil teve saldo positivo superior a 2 milhões e 600 mil empregos criados. Só em outubro, foram 253 mil vagas abertas. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, o nosso comentário de hoje é sobre o Caged. E para falar sobre um tema tão importante, nós pedimos que a nossa equipe de produção fizesse uma arte para trazer esses números que vão mostrar como está a situação do mercado de trabalho no Brasil hoje. E, nessa arte que nós já temos aqui, nós podemos ver que apenas no mês de outubro foram criados mais de 250 mil novos postos de trabalho, já descontando os admitidos e os demitidos nesse mês. Um ponto muito interessante desse Caged de outubro é que nós temos, mais uma vez, o fortalecimento do setor de comércio e serviço, que nós chamamos aqui dos nossos irmãos siameses. Esses dois setores, juntos, foram responsáveis por mais de 80% do saldo total de novos postos gerados no mês de outubro, seguidos, então, pela indústria, que também foi muito importante nesse mês, com um pouquinho menos de 30 mil postos gerados apenas em outubro. Outro dado interessantíssimo do Caged de outubro é a distribuição de novos postos de trabalho por região. Nós temos, claro, uma concentração no Sudeste em função até da importância econômica dessa região, que foi responsável por cerca da metade das novas vagas criadas, mas, por outro lado, nós tivemos um grande número de vagas geradas, tanto no Nordeste quanto no Sul, o que mostra que o crescimento econômico deste ano está sendo bastante bem distribuído em todo o país, não se concentrando apenas em um Estado. Se nós formos olhar os resultados, então, acumulados do ano, chegamos a um número bastante impressionante de 2,6 milhões de empregos gerados apenas em 2021. Ora, esse resultado dá uma média de 260 mil novos postos gerados por mês. E se nós projetarmos esse resultado para até o final do ano, chegaremos, então, a ultrapassar a marca de 3 milhões de empregos gerados apenas em 2021. Pode parecer pouco, Mas se a gente pensar que o nosso mercado de trabalho é muito menos flexível do que o mercado de trabalho norte-americano, por exemplo, cujo taxa de desemprego caiu de 14% no ano passado para menos de 5% esse ano, a gente vai ver, então, a importância dos resultados desse ano. O governo lançou em novembro o Guia de Retomada Econômica do Turismo, com informações e dicas importantes. O setor está animado com a chegada do verão, que já já está aí, e também gera expectativas de mais turistas. E dois motivos são apontados como responsáveis pelo ânimo. Os brasileiros trocaram o exterior por roteiros dentro do país e o avanço também da vacinação contra a Covid-19. Após um longo período isolada em casa por conta da pandemia de Covid-19, a Michele já está com tudo pronto para as próximas férias em família. Nós tivemos Covid, tivemos internados, então a gente realmente ficou preso. E aí depois voltamos a viajar. Assim como Michele, muitos brasileiros têm tirado as malas do armário e retomado os planos de viagens. A flexibilização das medidas de isolamento social e o avanço da vacinação contra a Covid-19 têm reaquecido o ritmo de atividades dos serviços turísticos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, a previsão é que as atividades turísticas faturem quase 172 bilhões de reais na alta temporada. Mais de 478 mil trabalhadores com carteira assinada devem ser contratados para trabalhar no setor entre novembro deste ano e fevereiro de 2022. Desses, cerca de 82 mil serão de vagas temporárias. O Brasil hoje é o país que está tendo a retomada mais acelerada da América Latina. O Brasil é um país que exporta turistas para o exterior e hoje, por conta da pandemia, das restrições sanitárias, o turista brasileiro que viajava para o exterior, diga-se de passagem, 11 milhões de pessoas, mais do que um Portugal, mais do que uma Suíça, estão ficando aqui dentro. Luiz é dono de uma agência e teve que fechar a empresa durante a pandemia. Ele conta que, aos poucos, as atividades estão voltando. A temporada 2021, ela tem uma enorme expectativa em torno dela, por conta da interrupção da temporada de 2020 por causa da pandemia. Então, nós tivemos aí um ano, praticamente, sem cruzeiros. É isso, a gente fica por aqui para rever as reportagens de hoje. Acesse as nossas redes sociais. Encerramos com imagens de vários pontos turísticos do Brasil. Uma ótima quarta-feira para você. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV Brasil. E amanhã, às 8 da manhã, estamos aqui no Brasil em Dia. Até lá. Tchau, tchau. E amanhã, às 8 da manhã. E amanhã, às 8 da manhã.